O que você tá fazendo? Tava muito calor, tio Olha a blusona que eu tô Cheguei a dar balada Dito que eu deitei, tá ligado? Paguei, tio Aí eu acordei de madrugada com o calor da porra Saí ali fora pra tomar um ar Pulei na piscina com roupa e tudo, tio Pode pôr, mano Mano, é o seguinte Acordei com a vontade louco É de chapar, viado Mano, chapar o corpo mesmo, velho Mas cê não tem nada aí, não? Não tenho, mano Eu tinha um baseado, mas eu fumei ontem Só tá nóis, mano Aí eu tava conversando com um colega meu aí na madruga Que eu não tava conseguindo dormir por causa do calor E tava trocando ideia com ele E tem uma carga, mano Que vai sair agora cedo, velho De droga, mano A gente podia dar um jeito de pegar essa carga, né, velho Dava pra gente vender Fazer uma grana e embola um, né? E ainda é guardar metade da porra Já que não tem mais o chefe pra encher nosso saco, tá ligado? Porque a gente sabe que não é dele Então foda-se Já morreu, tá Já era Graças a Deus Sete abaixo do chão lá Sete palmos Só tá os ossos dele uma hora dessa Mas vamos aí, ó Você sabe onde que é esse rolê aí? Eu sei, mano Bora, bora Segue eu aí Então vamos aí, vamos aí Vamos aí chegar lá Mano, eu peguei um carro Essa blusa, mano Tá mó calor da outra Eu tô de blusa também Mano, eu tô É bom, cara É bom que na hora da gente chegar lá A galera não Eu vou puxar Essa blusa aqui Porque a galera não consegue ver Porque, tipo assim Você tá ligado, né? Se a gente tem uma tatuagem Eles conseguem reconhecer depois pela tatuagem, né? É, isso é verdade É bom É bom pra não reconhecer também Apesar que eu tô de short Foda-se também Ó, vai vendo Vai vendo o carro que eu peguei aqui, ó Na hora que eu tava vindo da balada De madrugada Eu tô com XJ ainda Na hora que o cara passou a fita pra mim Já pensei Paguei Paguei barato, mano Paguei mil conto nesse carro aqui Vai ver Vem que vê Cadê você? Cadê tu? Ih, caralho Tô aqui Aqui Tá atrás de você Ah, tá Que pobre é essa, Viano? É, só pra usar lá na hora, tio Não vai abandonar esse carro mesmo? Ah, vou deixar a XJ aí, então Cusão Deixa aí Deixa aí Deixa aí Foda-se Aqui, mano Só tá no grau Mas se a gente tiver que Que perseguir os caras, Viano Dá nada não Se a gente tiver saindo Dá nada não Não vai por cima É melhor ir na XJ Que qualquer coisa eu atiro nos caras, tá ligado? Vai, vai, vai Daí eu fecho o caminhão, então Deixa que eu fecho Que eu tô com o carro Senão vai acabar com a XJ Vai lá, vai lá Beleza, acompanhou aí É Porque parar um caminhão com uma moto Meio difícil, né, parça? É impossível, né? O cara vai passar por cima de você Igual papel Verdade, mano Aí eu vou pro saco Caralho, mano Tiazinha ali E a mamãe ali Me levando os filhos pra escola Quase me atropelou Ah, cedo agora Põe, fala Põe, fala Põe, mano O... Põe, senão ele matou o chefe, hein, mano Nossa Como? Já tamo livre pra qualquer coisa, viado Mano, eu tava me sentindo preso, velho Sei lá, velho Aquele cara era muito chato, mano Era muito chato Tudo que a gente fazia na Tava Bom Ah, o cara falava que ele era um cara razoável Razoável era... Minha roda Era chato pra caramba, velho Se não fazia as coisas do jeito dele Ele ficava putaço, mano É foda, mano Uma coisa que nós tem que fazer ainda, ô César É juntar os moleque lá Verde... Nós ir lá na casa dele, mano Pra... Nós tentar tomar Ver se não tem... Ninguém morando lá Sei lá Nós tomar a casa dele, tá ligado? Ah, eu queria fazer isso mesmo, mano Provavelmente a filha dele deve estar morando lá, velho Deve ter algum Robson vivo ainda, sei lá Eu acho, cara Que deve ter algum segurança lá tomando conta, tá ligado? É... Mas pega e mata Toma a casa pra nós, cuzão Já era Mas passa o cara e já era Ô, será que é? Caralho, eu arranquei a placa Caralho Eu tentava frear, não freou, cuzão Esse carro aqui é mó velho Esse carro aí é mó merda, velho É aqui, mano Pera aí, deixa eu ver se é aqui Acho que é aqui Pera aí, vamos por aqui, irmão Você não sabe nem pra onde você tá indo, cara Nem sei, cara Pera aí, vamos por aqui, ó Acho que aqui a gente vai sair certo, mano Aí é aqui mesmo Pode vir Olha, qual é essa porrinha velha, hein, mano? Caralho, você deu o bom cara da bis ali, mano Caralho Cadê esse cara, velho, mesmo? Eu ropei nele, velho Vim passar... Parar do outro lado aqui, cuzão Sério? Caralho Onde você tá? Aqui de seu lado, porra Ah, tá, então bora Eu não tô vendo Retrovisor disso daqui tá tudo quebrado Tudo cagado, né, mano? Cagado É aqui perto, mano Ainda tá perto, velho Será que o retrovisor... O coisa da... Os bagulho da minha também Tá tudo borrado, velho Dá pra ver porra nenhuma É, tá foda, mano Entendi Entendi, entendi Bora lá, bora lá É aqui nessa... Nessa... Ele é fachada, né, mano? Tipo uma... Empresa de fachada, entendeu? Aham Caramba, mano O que você sabe voando aqui? É uma van de estrupa aqui na frente, velho Você falou? Caraca Cheguei, cheguei, cheguei Beleza, beleza, beleza É aí Mas já... Mora, eu vou deixar a XJ aqui na frente, mano É verdade Peraí que eu vou virar já o carro também Deixar no jeito, mano Pra que a gente sair... Tá porra aí pra você virar também Isso é uma merda Não, dá, dá pra eu virar Cuidado aí, cuidado aí Deixa eu sair daqui Vai, vai, vai Caraca Deixa eu... Já vim pro outro lado aqui Tá difícil sair, parça A porra não dá ré, não Tá dando ré, sim, mano É que é foda Tô com medo de bater ali no portão E fazer barulho E chamar a atenção dos caras É, tá que bater é foda-se também Essa porra, tá tudo cagado Não, é, se bater é foda-se O problema é o barulho Deixa eu pegar atento no dessa porra, velho Toda enferrujada Cheguei, cheguei, cheguei Peraí, tio Você tá parecendo um... Aqueles agentes secretos, tá ligado? É, mano Ó, daqui dá pra gente ver Tá vendo lá? Ah, aquele caminhão branco ali É, aquele branco ali Ah, pode crer, mano Pode crer Mano, vamos lá Ó, tem um cara passando ali Tá vendo? Tô vendo, tô vendo Tá indo lá pro escritório deles, ó Dá um liga Mano, será que a gente não consegue pegar Antes dele sair, velho? Ou seria melhor deixar ele sair? Mano, melhor a gente esperar Sabe por quê? Ali é cheio de segurança, tio Ali é... É uma base dos caras, tá ligado? Se a gente for pegar ali A gente tá ferrado É, aqui tá cheio de gente na rua Se a gente passar Passar alguém aqui Vai dar merda Vai dar muita merda, mano Mano, quer saber Vamos descer lá O cara Acho que já deve estar saindo já, mano Beleza Mano, ele tá indo pro caminhão ali, mano Vamos, vamos, vamos Bora, 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 Antônio Bora, 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 bora Ai, caralho Quase que eu caio, velho Machucou aí, viado? Escorreguei na escada, mano É de ferro, tava molhado Caralho É verdade, mano Tá meio molhado o chão mesmo Acho que choveu essa madrugada, mano Nem vi, tava tão bêbado É, fi Vem, ó, o bebê pra caralho também, mano Só os cantinhos do vale bolado, mano Mano, tô bolado ainda Mas por isso que eu, mano Começo do ano já quero, como Chapar pra caralho É, cadê os caras? Vamos dar um, vamos disfarçar aqui na frente, mano É, ó, tá saindo, tá saindo Tá saindo, tá saindo Ó, disfarça, disfarça, disfarça Mano Ô, se liga nesse lowrider aqui do lado Mano Caralho, cuzão Cadê o caminhão? Ó, o caminhão tá ali na frente, bora Ó, mantenha uma distância, ô Manateus Mano, peraí, eu tô reconhecendo essa porra, velho Ô, não é o seu caminhão, não? Não, eu vou chegar perto aqui pra ver a placa, peraí Vou passar aqui É a placa do meu caminhão, mano O Felipinho, velho Cé, é? Caralho, mano O Felipinho, meu show-dó, mano Caralho, cuzão Caralho, César Nossa, mano Nossa, ganhamos na Mega Sena, hein, mano Sério, mano Vai dar pra você recuperar o caminhão Antes você vender, você vai recuperar de volta Ih, piado Ai, caralho É, na hora que ele pegar a BR ali, a gente já começa a perseguição, hein Eu acho que ele não vai parar, né, mano Então a gente vai ter que perseguir o cara Tá parou no farol aqui, ele é meu animal, né, mano Deve estar cheio de droga atrás, hein, velho É, o cara é muito jegue, né, mano Ficar parado nesse hemáforo Ó, foi, 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 foi É, foi, foi Minha filha da puta Bota no meu carro Meu carro zero Bem zero nesse cara aí, tô vendo Ei, porra, justa Meu celular tocando aqui Acho que ele percebeu Não, já desliguei, já desliguei Bora, bora, bora Os caras estão ligando aqui Bora, bora, bora Acho que ele se ligou Tentando estar atrás dele, hein, mano O cara deu uma acelerada, hein, cuzão Deu uma acelerada? Aham Caralho, velho Cuidado aí, mano do Deus Merda, o carro não freia, mano Cuidado O carro não freia, velho O que você quer fazer? Quer, quer que eu tenha que ir Eu não vou tirar o pneu Porque, pô, é meu caminhão, caralho Aí vamos, vamos, vamos Que ele tá vazando já, velho Vamos, vamos, vamos Peraí que o carro não tava Morreu aqui, não queria pegar mais Bora, bora, bora Vamos, vamos, mano Eu tô seguindo Não, acho que ele não percebeu nós, não, velho Eu tô seguindo ele aqui, velho Qualquer coisa Ó, César Ele entrou num barranco aqui, viado Entrou aonde? Ó, ele entrou numa ruazinha aqui meio estreita, mano Dá pra você fechar ele, mano Bora, vamos começar a perseguição Não, puta, não precipice o viado Ele tá indo rápido pra caralho esse viado, mano Ó, pelo que eu fiquei sabendo, mano Pelo que eu fiquei sabendo Esses caras vão entregar essa droga aí Num lugar, tipo, meio afastado da cidade Então eles vão pegar a estrada de terra, mano Ah, eu tô vendo isso, mano O cara tá indo numa ruazinha aqui, mano Ih, ele tá cortando os carros, caralho Vamos perseguir, mano Vamos só seguindo, vamos só seguindo Você tá aqui atrás de mim? Tô, tô, tô atrás de você Deixa ele entrar na estrada de terra Que vai tá mais suave Ou vou tentar atirar no cara, tá ligado? Beleza, beleza Por isso, já tô com a pistola na mão Caraca, mano, o cara tá correndo pra caramba Com o caminhãozinho, velho É, o caminhão corre por sua porra, miado Você vai louco Tá aí, cuzão Tá, porra Ah, ele não vai entrar na porra da estrada de terra Pera que não tem nenhuma estrada aqui Acho que tem uma fazenda ali embaixo Acho que é pra lá que ele tá levando, César Será, mano? Tenho certeza não, mas eu acho que é Caralho, velho Ah, a gente já tá chegando na outra BR aqui É, então Bom, ele vai, uma hora ele vai ter que Ah, acho que eu tô ligado de ele vai entregar essa porra, mano Vai ter, assim, é até bom, mano Os caras vão pensar que já tá chegando Porque vai tá chegando na estrada de terra Ah É, de intercepto o bagulho já leva ele embora, tá ligado? Caraca, velho E agora, tô em dúvida, cara Se a gente tenta parar ele já Você acha? Então, não sei, mano Ó, não tem um precipício ali na frente, mano Aí, eu entrou na estrada de terra Vambora, vambora Acho que, ó Aqui na frente tem um precipício, mano Vai lá e fecha ele, ô César Beleza, beleza Aí, ó, aí, ó Peraí, peraí Fecha ele lá, César Fecha ele lá Agora ele percebeu É verdade, mano Que a gente tá segurando ele Mano, você louco vai derrubar o caminhão Porra Caralho, caralho Tombou, tombou Aí, meu irmão Desce do caminhão Desce do caminhão Desce dessa porra aí Desce, 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 arrombado Desce, 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 desce Solta a arma Solta a arma Vai, solta a arma Solta a arma Você não tem coisa, não Repassa Solta a arma, filho Vai Repassa, cabrón Vem aqui pro canto aqui, ó Vai, vai, vai Irrolando a puta Vai, vai, vai Vai andando Vai andando Vai andando, vai andando Vai, vai, vai Quer dançar? Quer dançar com a cucaracha? Vai, meu irmão Vai Aqui é meio baixo, hein Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo passar as caras Vamo passar, vamo passar Vai, vai, vai Maricona Maricona Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Dei três tiros na Três, vários tiros na cara dele Que isso? Caralho, mano Que porra foi essa? Caralho, velho Mano Vai, meu irmão Vai, meu irmão Isso é só moto Não, é, vou comer moto Vou comer moto Vai, 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 vai Esse carro bosta Você pode deixar ele Não, pode deixar ele aí Eu paguei mil conto nele Que a gente vai lucrar aqui Não foi a porra do carro Que estourou agora? Não sei Explodiu Tá acontecendo, velho Você não viu a explosão? Caralho, mano Então o carro tinha a bomba Batiu, a gente nem sabia Caralho, tô atirando em mim, velho Eu tô foco Tá atirando? Eu ouvi barulho de tiro, mano Vamo, vamo, vamo rápido então, mano Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Caramba, tá tirando mesmo Tô atirando, tô tirando mesmo, mano Da onde tá vindo esses tiros Que eu não tô vendo? Tá vindo esses tiros Ah, policial, mano Policial, mano Vamo, 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 vamo Da onde apareceu esse policial Do nada, assim? Sei lá, velho Devia tá seguindo nós Desde quando nós saiu, mano Devia tá ligado aqui Que tem droga no sabor, mano Mano, vai embora Não deixa o Felipinho Ser machucado não, hein, mano Não, não Pode deixar, mano Será que eu vou fazer? Vou tentar despistar eles, mano Vou tentar despistar eles, velho Não, será que eu vou fazer? Caralho, posso que eu não me poste? Eu vou entrar Você viu ali onde a gente passou? Tem vários barracão, né? Entrando na direita Que eu vou pra esquerda Vai, 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 vai Direita? É, eu vou tentar fazer a polícia me seguir Caralho Caralho, mano A polícia bateu em mim Eu bati o caminhão aqui, velho Vou tirar neles pra vocês me seguem, mano Tirar neles pra vocês me seguem Aí, ó Caralho, ó Tentaram me derrubar aqui, velho Vai embora, César Vai embora, vai embora, vai embora Aí, ó Ó, entrei nos barracão aqui, hein Eu acho que aqui eles não vão conseguir ver, não Segue eu, seus trouxa Aqui eles vão querer ver Eu não vão conseguir ver, eu não, hein, mano Eu entrei nos barracão aqui, ó Quero ver aqui Eles não pegam mais, não Vem, ô seus merda do caralho Já era Beleza, mano Ai, caralho Eu tenho que sair daqui, velho Beleza, mano Eu fiz eles Eles estão se distraindo comigo, mano Beleza, beleza Ó, eu tô aqui Cadê? Eles estão atrás de mim ainda? Estão atrás ainda? Estão ali, velho Caralho Estão, 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 estão Caralho, velho Vou tentar dar Vou dar fuga neles aqui, ô, César Caralho, mano Não, beleza Vamos fazer o seguinte, ó Assim que você conseguir dar fuga aí Eu já consegui Despre... Eu já consegui já Sair fora deles Vamos se encontrar lá em casa Na hora que você conseguir dar fuga aí A gente se encontra lá, fechou? Demorou Vou indo direto pra lá, mano Vou entrar por uns tempos aqui Vou fugir deles, mano Tá, e lá a gente se fala Demorou, demorou, demorou Mano, Teus, Mano, Teus Onde é você? Tô aqui, mano Tô aqui na sua casa Já pegou você, tio Escorreguei Caralho Bora, bora, mano Eu tava ali na sacada Quando você tava vindo A polícia tá passando aqui sim Usou a mim, mano Não, dá nada não Aqui, velho Que eles não vão achar a gente nunca Chega aí, chega aí Apesar que essa casa da toa Tá muito manjada, viada Tem que dar A gente tem que sair daqui Tem, a gente tem que achar Caralho, Teu Olha onde você botou A porra do caminhão, viado Vem aqui, mano Eu fiz um portão Eu fiz um portão ali, mano Tipo, ele é... Ele tá... Tá ligado? Cês pão aqui, ó Tá tampando o portão Ninguém... Não dá pra perceber Que tem um portão aqui Você dá pra perceber alguma coisa? Caralho, hein, cuzão Do Felipinho, velho Meu Deus do céu, mano Tô muito feliz, velho Caralho, velho E aí, ó Agora é só fazer a festa, cuzão Só vender as drogas Já dá pra fazer Mano, ó Tá lotado de bagulho aqui atrás, velho Não, amanhã a gente faz o seguinte, mano Amanhã a gente levanta Hoje o dia inteiro aí Eu vou trazer uns corre aí Hoje não vai dar De carro, tá ligado? Aí amanhã a gente levanta cedo E vai atrás de vender Essas drogas aí, mano Já tem uns contatos aí Que os caras compram Demorou, demorou Aí a gente já vende as drogas Obrigado do cara Que o Uber falou pra mim, mano E o Sim, mano Se pra gente conseguir pegar Falar com ele Ele vende essas porra aí Demorou então, mano Fechou Qualquer coisa aí Só dá um toque aí, mano Aí amanhã a gente vai colar Vamos chapar agora Chama os moleque aí Vamos chapar, velho Vamos chapar, mano Vamos chapar Morou, vamos lá Meu sonho move Minhas ações E minhas ações Movem fartura Musical pras gerações Pro meu bolso as de ser Eu tô no foco Na missão No alvo dessas viaturas Traficando informação No meu bolso as de ser As últimas vieram por status